Eu decidi abraçar agora, vou preparar o tempo nessa hora Pra nunca mais o tempo se partir Olha aqui, essa é a bênção Essa é a nossa bênção Vou cantá-la seja onde for Para nunca esquecer o nosso amor Nosso amor Veja bem, foi você a canção e o porquê De nascer essa canção assim Pois você é um amor que existe em mim Você partiu e me deixou Nunca mais você vou Nunca mais você é um amor que existe em mim